Paz novinha, eu vou mandar daria, matoca, putaria Sacanagem, paz novinha Hoje no beco do doze eu tiro sua calcinha Eu tiro sua calcinha Hoje no beco do doze eu tiro sua calcinha Eu tiro sua calcinha Eu tiro sua calcinha Eu tiro sua calcinha Sacanagem Paz novinha Hoje no beco da ruinha tá ali batida tua calcinha Hoje no beco da ruinha tá ali batida tua calcinha Tua calcinha Hoje, hoje não vem fuder piraia Hoje tu cê tá na minha pica Cê tá no cê tá na minha pica Hoje, hoje não vem fuder piraia Hoje tu cê tá na minha pica Sacanagem Paz novinha Hoje no peco da ruinha tá lhe batida a tua calcinha Hoje não vem fuder piranha, hoje tu cê tá na minha pica Tu cê tá no cê tá na minha pica Tu cê tá no cê tá na minha pica Hoje não vem fuder piranha, hoje tu cê tá na minha pica Do final da foda ela pede a tana, olha que bagulho doido No final da foda ela perde a dano, olha que bagulho doido Era pra gozar da cara, acabei gozando do olho Era pra gozar a cara, acabei gozando do olho Era pra gozar a cara, acabei gozando do olho Era pra gozar a cara, acabei gozando do olho Tá, 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 tacanagem com as novinha Hoje no beco da ruinha, tá ali batindo a tua calcinha Hoje no beco da ruinha, tá ali batindo a tua calcinha Tua calcinha, tua calcinha Hoje no beco da ruinha, hoje tu cê tá na minha pica Hoje no beco da ruinha, tá ali batindo a tua calcinha Hoje no beco da ruinha, hoje tu cê tá na minha pica Ah, 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 ah Ha, 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 ha.